Eu sou o Frey Gilvander. Rafaela, você aqui é a Lavinia? Isso. Que beleza sua, né? Aham. Rafaela, então você, com a criança recém-nascida, tem que enfrentar essa pressão dessa grande construtora MRS Logística, aqui em Ibirité, aqui no bairro Morada da Serra, e acabou ficando sem a caça, indenização desse tamanzinho? Aham. Conta um pouco da história, como é que foi, se você se sentiu pressionada, com agida, se você achou que foi justiça. Eu achei que foi justiça, porque na época eu estava grávida, né, ainda, e eu tenho um menino de 4 anos, essas meninas que é gêmea. Essas são gêmeas? É Lavinia aí? Larissa. Aquela ali? Uhum. Ah, chega lá mais perto dela, que beleza. Muito, socorro. Ai, que beleza. Então você, grávida de gêmeos, e teve que sofrer? Teve, com menina de 3 anos, né, com ele, já, com 3 anos. Aí tive que sair de casa, né, porque eles vêm com um papel expulsando a gente, dando a gente o prazo de 15 dias, pra poder sair, e não tinha opção, né, eles falaram ou era aceitar ou ficar sem nada. E no papel que o Antônio me mostrou, os outros da família aqui, nos 15 dias, não era pra vocês saírem, era o juiz mandando o oficial de justiça pra notificar vocês que vocês tinham 15 dias pra recorrer, pra se defender. Você se sentiu coagido, pressionado pra aceitar esse acordo? Aceitado, fomos coagido, fomos sim, eles mandaram, inclusive, tá aqui, nenhum papel de ordem de despejo com 15 dias, tá? Inclusive, quando é que a gente, a Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segunda vara civil de Ibirité, manda de citação, né, cites no prazo de 15 dias, apresentar a defesa do cabelo, registre-se que diante da nova sistemática processual, incumbe ao requerido alegar na peça de defesa o valor da causa eventual, sob pena. É, aqui ainda não tinha decisão ainda judicial, mandando despejar. Era pra você se defender em 15 dias, mas eles falaram que você tinha 15 dias pra sair? Nós tínhamos 15 dias pra sair. Uai, aqui então tem uma má fé, porque já nesse papel aqui, aqui é um mandado de citação, porque todo mundo tem direito de se defender durante um processo, né? É, exatamente. Aqui o juiz tava mandando o oficial de justiça dizer que você tinha 15 dias pra você se defender. Pois é, aí... E eles já deu a entender que era 15 dias pra você sair? Exatamente. E eles já apresentaram pra vocês que era 15 dias pra sair? É, foi isso. Eles apresentaram que nós tínhamos prazo de 15 dias pra sair. Aí já deixou você pra lá de tensa. É, porque acaba que eu sou sozinha, né? Eu era sozinha lá. Aí quase que complicava a sua gravidez. Você já tava no final da gravidez? Estava. É isso. E depois... Aí você saiu, você não acompanhou quando eles derrubaram a casa? Você não viu? Não. Qual é a história? Não vi, não. E você recebeu também... 50 mil. Só 50 mil. Foi o preço que eles pagaram pra quase todo mundo lá, né? E há quanto tempo que você tava morando lá? Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Tá na aposta que é o terreno. E aí, na cabeça dessa empresa, então, você não teria direito sobre o terreno, não, né? Não. Tá morando aonde? Tô pagando aluguel, dependendo de aluguel. E se sentindo injustiçada com isso? Tô. Porque meu lote lá era grande, né? Tinha... Eu morava tipo o pé da mata, que tinha bastante plantação lá. Tinha maracujá, uva, nós plantávamos bastante coisa lá. Tudo isso foi derrubado? Uhum. É. Injustiça isso, né? Injustiça. A força pra você. Que beleza. Que Deus te dê saúde pra você cuidar. Lá vinha aí? Larissa. Larissa, que beleza. Que maravilha. Ok, então, eu sou o Feliz Gilvão da Comissão Pastoral da Terra. Josimeire, né? Como é que é seu nome completo? Josimeire Ferreira Rodrigues. E aqui, é seu? Lorena. Lorena. Que beleza. Josimeire, você também é uma das famílias que passou por essa pressão e acabou perdendo uma casa aqui no bairro Morada da Serra, aqui em Beriteria, em Minas Gerais. E foi forçada a aceitar um acordo que você considera foi justo? Conta um pouco, como é que foi a situação. É, eu acho que foi justo. Porque eles deram um valor pelo imóvel, a MRS. A MRS. Eles deram um valor só pela casa, não pagaram o terreno. Eles falaram isso, nós estamos pagando pela casa. Eles falaram que a terra é nossa. O lote é nosso, mas há quanto tempo vocês moravam? Mais de 10 anos. Ué, se é mais de 10 anos, vocês têm direito à posse. Sim, eles falavam que era deles. Vocês têm direito à regularização, adquiriu a escritura também? Isso, aí segunda vez era deles o terreno, que eles iam pagar somente o valor de cada fome. A minha casa mesmo era uma das maiores lá, com cerâmica, pintadinha, toda bonitinha. Tinha vários cômodos? Sim, tinha cozinha, sala. Eu estava mexendo na construção, tinha uma cozinha, tinha sala, tinha outro quarto, o banheiro e a varanda enorme. O lote era grande demais, mas era muito grande e eles pagaram somente o valor da casa. E quanto você recebeu? 50 mil. 50 mil que eles deram para todo mundo, exceto o Antônio que recebeu 102 mil, né? Isso, eles foram lá e eles entraram dentro da casa. E eles, você lembra o nome de alguns funcionários? Não, porque eram outros. Eu lembro somente dos que foi depois que eles falavam que era assistente social, mas primeiro foram umas pessoas lá, tiraram foto da casa toda, tiraram foto de todos os cômodos, mediram tudo. Falaram para quê? Eles falaram que eles indenizaram a gente, porque se a gente não aceitassem a indenização, esse poder tem que sair, porque ele já estava na justiça. E nós íamos sair sem ganhar valor nenhum. Então pressionaram vocês? Pressionaram. Segundo, eles estavam fazendo bem para a gente, né? Que eles estavam dando valor e a gente ia ter que sair sem receber nada. E você não teve o direito de pedir um valor maior, não? Não. Eles falaram, aí no primeiro momento meu marido não queria assinar. Aí depois eles falaram assim com ele, se você não assinar vai continuar na justiça e você vai sair sem receber valor nenhum. Como é que chama o seu esposo? Rafael. Rafael. Então pressionaram o seu esposo também. Ou assina esse acordo por 50 mil ou vai perder tudo. É, ou vai ficar na justiça, mas um tempinho você não vai ganhar nada. Você vai ter que sair de uma balança. Quando eles falaram isso. Então é pressão com ação, né? Isso. Derrubar da casa lá, como é que você está vivendo agora? Agora nós estamos num lote dele mesmo, mas é pequeno e nós não conseguimos terminar a construção. Porque o valor foi muito pouco. Minha casa está sem porta, sem janela. Nessa chuva lá a casa molha tudo. Está terrível lá. Nós não temos condição de terminar. O valor não deu. O valor deu somente para levantar mesmo. Não tem reboco, não tem piso. Está muito pior do que era a sua casa. Minha casa era ótima. Minha casa tinha cerâmica, era toda pintada. Minha casa era ótima. Agora eu estou vivendo lá, não tem porta, não tem janela, não tem nada. Não sei se você ou Rafael, se fosse assim... Se fosse voluntariamente vender sua casa, você tem ideia quanto ela valeria? Eu não tenho nem ideia, porque eu não faço ideia assim de valores, mas seria bem mais do que isso. Por causa que a gente põe valor no nosso lote, né? Eles falavam que o nosso lote não tinha valor nenhum. Não, então, mas se vocês estão morando há mais de 10 anos, tem direito à regularização fundiária, tem direito à posse antiga. Então você se sente injustiçada. Injustiçado. E você pede que o Poder Judiciário reveja isso. Sim, por favor, porque eu tenho dois filhos, nós temos dois filhos e nós não estamos conseguindo sobreviver, terminar a nossa casa. É, fiquei comovido igual a Rafaela, estava grávida, né? De gêmeos. Um menino pequeno, um menino de 3 anos. É, e teve que enfrentar essa situação toda, né? Eu tenho L e tenho mais um. Dois também, né? Isso, também. Beleza, força na luta, nós estamos juntos, tá? Que beleza. As vezes falaram isso. Então é pressão com ação, né? Isso. Direito bem, nosso direito bem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia nesse Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu cruzado. Justificado porque nos queria bem, confiar em seu amor, é reclamar teu doutor, faz nosso direito bem. Nosso direito bem, nosso direito bem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito bem, nosso direito bem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito bem.